Oi, gente! Gente, hoje eu estou aqui com esse... Como que fala? É tipo um tecido de algodão. Não é uma toalha, mas esse é um vídeo de finalização. E foi um vídeo muito, muito, muito pedido por vocês. Sempre que eu pedia sugestões de vídeos ou sugestões de vídeos sobre cabelo, vocês me pediam pra eu trazer esse vídeo, que é a fitagem esticadinha da Raiz M. Cássio. Gente, é o seguinte, por que eu ainda não tinha feito esse vídeo aqui no canal? Porque quando eu vi fitagem esticadinha e tal, que é uma fitagem que você não amassa o cabelo depois, eu pensei, eu meio que faço uma fitagem esticadinha, né? Já que eu não amasso os meus cachos, não tenho costume. Só que assistindo o vídeo da Raiz e vendo direitinho o passo a passo, eu vi que tem algumas coisas que ela faz que não são do meu costume e que eu acho que pode dar um resultado diferente no meu cabelo. E eu tô ansiosa pra testar, tô ansiosa pra ver como que vai ficar, né? Se vai dar certo essa finalização. Vai que dá certo, né? E aí se torna uma das minhas finalizações também. Então eu quis trazer esse vídeo tanto pra mostrar como vai ficar no meu cabelo quanto pra dar essa dica pra vocês, né? Porque vai que dá certo aí pra gente que tem um cabelo tipo 3C, 4A que é um cabelo diferente do cabelo da Raiz. Então se vocês já gostaram dessa ideia cliquem muito aqui em gostei se inscrevam aqui no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos de cabelo e é isso. Vamos lá que eu estou animada e ansiosa pra ver como vai ficar. Vamos! Bom, seguinte, vamos lá, né? Vamos seguir a risca essa finalização. No vídeo que a Raiza fez, ela disse que é uma finalização que promete efeito de cabelo mais longo e dá adeus pro fator encolhimento. Gente, o meu cabelo encolhe muito. Então realmente se der certo eu vou ficar muito feliz. Mas assim os nossos tipos de cabelo são diferentes, né? Então é bom deixar isso bem claro. Talvez o efeito fique totalmente diferente do dela talvez desse certo. Pra gente testar mesmo. Então se diminui o fator encolhimento eu ficarei satisfeita. Ela disse no vídeo que ela costuma desembarassar o cabelo dela no banho eu não desembarassei o meu porque eu lavo meu cabelo no tanque hoje e aí não deu pra eu desembarassar mas eu vou desembarassando enquanto eu for fazendo a finalização até mesmo porque eu não tenho uma escova aqui eu tinha só esse pente que não desembarassa o meu cabelo por inteiro faz eu embarassar mais então enquanto eu for finalizando eu vou desembarassando com as mãos mesmo, tá? E ao invés de sair do banho e ir direto fazer a fitagem ela deixou o cabelo dela com um tecido assim de algodão igual eu tô e esse é um segredinho pra deixar o cabelo secar um pouco e é pra ele ficar de úmido a seco o meu tá desse jeito então vamos lá ó, como vocês podem ver gente, meu cabelo tá bem embarassadinho acho que dá pra perceber que meu cabelo tá bem embarassado mas tudo bem, vai dar certo a hora que for fazendo o mexe por mexe eu vou desembarassado e aí a gente começa separando o cabelo pela nuca eu vi que ela não repartiu certinho tipo com pente eu pra ver que foi de forma mais assim, nada muito certinho mesmo prontinho separei aqui essa parte de baixo aqui mais da nuca e assim, gente eu tenho muito cabelo então provavelmente eu vou fazer mais divisões do que a Rai fez no vídeo dela, né? aí se você quiser desembarassar um pouco mais gente eu podia ter pegado uma escova eu nem lembrei ó, mas tá dando certo aqui olha, ele fica uma nuvem quando vai com pente tá bom, mas já deu uma desembarassada aí eu vou borrifar um pouquinho só de água porque o meu cabelo não tá nem úmido ele já tá é seco mesmo e aí ela usa um creme de pentear mais consistente eu vou usar este daqui e ele é bem durinho assim ele tem uma consistência que eu acho que pra essa finalização tem que ser um creme mais consistente eu vou dividir ainda mais as mechas aqui, ó que eu ainda senti que tá muito cabendo e eu vi que ela deu uma dividida aí de novo também pra ficar mais certinho e aí ela diz que a quantidade de creme você vai ver de acordo com o seu cabelo mas que é importante que todas as mechas fiquem com o creme gente, eu tenho muito cabelo eu vejo que o dela ela faz assim daí forma a fita certinha ó, faz as fitinhas acho que eu posso pegar um pouquinho mais de creme que eu vejo que o dela fica bem assim certinha, sabe? que o creme ficou bem aplicadinho separa a fita com os dedos e não amassa e aí na verdade o meu problema, né? a minha dificuldade nessa finalização não é nem não amassar porque eu realmente não amasso os cachos só que as minhas fitagens que eu costumo fazer eu separo em fita e geralmente deixo assim o cabelo depois eu volto vou misturando o dela ela tipo não mexe, sabe? e eu sempre fico mexendo de novo vou misturando e vou fazendo de novo eu vi que ela faz a fita joga pra trás e deixa o cabelo quietinho tá, eu vou deixar o cabelo aqui quietinho não posso mexer ai que difícil o fato do cabelo tá mais seco e tal é que o creme vai conseguir modelar melhor o seu cabelo e aí o fato de você fazer essa fitagem bem esticadinha vai fazer com que o cabelo fique menos encolhido e assim já tinha muito tempo que eu não passava muito creme igual eu tô passando aqui hoje pra essa finalização se vocês forem lá no blog que tá tendo ano todo dia lá no blog em posts, fotos, enfim eu compartilhei com vocês a minha finalização atualizada do momento que parece um pouco com a finalização que eu postei aqui no canal depois de pintar o cabelo e nessa finalização que eu tô fazendo ultimamente eu aplico muita água pouco creme e vou finalizando de forma mais despojada no final eu faço um truque que você vai ver só lá no blog enfim, então é bem diferente disso aqui, sabe? dessa fitagem mais estruturadinha, assim com mais produto, cabelo mais seco bem diferente mas vocês sabem que por muito tempo eu tava finalizando o meu cabelo mais seco mesmo vai muito da fase, né? da... de como a gente quer o cabelo no momento e tal e essa escova que ela usa aí pra desembaraçar antes de fazer a fita certinha é uma escova que eu também uso eu sempre uso essa mesma escova aí só que eu esqueci de trazer ela aqui pro cantinho mas os dedos tá fazendo aqui o serviço direitinho tá dando certo gente, lembram que eu falei que o meu cabelo encolhe muito? que ó, a fitagem bem esticadinha que tava ela já tá toda encolhidinha vendo? os cachinhos encolhem com muita facilidade ah, eu demoro muito pra fazer a fitagem desse jeito gente, é porque, assim, eu tenho muito cabelo, sabe? e essas fitagens, assim, mais estruturadinhas dão um resultado legal mas também demoram, viu? demora muito assim, vou dar o meu palpite de como eu acho que vai ficar eu acho e vai ser uma finalização que não vai dar muito volume mas vai dar muita definição é o que eu acho tô aqui pensando qual é o palpite de vocês como você acha que vai ficar? e assim, pra gente que tem o cabelo tipo 3C, 4A enfim, se você tem o cabelo parecido com o meu que tende a ser mais ressecado fazer essa massagem, assim, com as mãos até mesmo sem a escova é legal porque ajuda o creme aí penetrando mais no fio aí nutrindo mais o fio ainda mais que eu usei um creme que é de nutrição já vai me ajudando aí nesse ponto 3 horas depois gente, essa é a última mecha eu nem acredito queria até que colocasse aquela mecha terminamos finalmente terminamos gente, ficou assim ó, como tá agora vamos ver os próximos passos agora é muito importante que você sempre finalize o cabelo jogando as mechas pra trás desembaraçou fitou jogou pra trás depois ainda colocando o cabelo pra trás é só refazer a fitagem na parte da frente unindo as mechas que ficaram mais soltinhas gente, peraí, peraí, peraí pera tudo não tá pronto o dela não fica assim, ó ela vai fitar essas mechas da frente todas pra trás então peraí que o meu cabelo já secou um pouco só só borrifar um pouco dessa água aqui agora vamos lá ela separa tipo uma mecha assim da frente e vai fitando ela pra trás gente, nunca faço isso sério eu sempre deixo meu cabelo no meio ou de lado mas pra trás não tenho costume mas vamos lá e aí ela vai jogando todo o cabelo pra trás fazendo fitagem assim nas mechas pra trás mesmo quer dizer, todo o cabelo não é só a parte da frente aqui que ela vai jogando pra trás pronto, fitei o cabelo aqui pra trás agora a gente joga o cabelo de um lado pro outro pra deixar ele bem solto assim da raiz vamos lá vou fazer isso bastante porque o meu cabelo tá bem grudado assim, sabe? e aí gente, o que que acontece? a raiz ela deixa o cabelo dela secar naturalmente na verdade ela falou que até usa a ajuda do ventilador, né? pra ir secando então eu vou deixar o meu cabelo secando naturalmente ela falou que depois ele vai ficar com um aspecto mais durinho mas aí ela vai amassando enfim, vocês vão ver como que funciona essa secagem do cabelo que eu acho que também faz toda a diferença, né? o fato de não usar o secador então é isso, já já volto tadam! voltei, gente, ó o que que acontece? meu cabelo já secou um pouco a raiz que tá mais úmida e ela fala no vídeo que agora que vem a mágica o cabelo ele fica com esse aspecto mais durinho no vídeo dela também tava o meu também ficou então agora a gente vai amassando com as mãos mas deixa eu mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo antes de eu começar a amassar olha isso, gente ele tipo ficou com um tipo diferente até assim, se é que vocês me entendem, né? que ele ficou com uma definição diferente mesmo, né? olhem esses fios aqui, gente ele realmente ficou mais esticadinho assim, ó olha esse fio é, realmente eu acho que vai ajudar um pouco no encolhimento, ó então agora eu vou amassando com as mãos gente, olha só esse cabelo olha como mudou sério, eu tô só amassando olha como mudou depois de amassar aqui assim, eu vejo que ela passa assim a mão também pra ir tirando esse durinho então vou esperar secar um pouquinho aqui atrás que ainda tá muito molhado e já volto uma hora depois voltei de novo gente, é o seguinte o cabelo tá demorando muito muito, muito pra secar o que que acontece? a gente finalizou o cabelo com ele praticamente seco, né? tava úmido e tal e aí vocês pensam nossa, mas por que que tá demorando tanto pra secar? é aí que tá como a gente aplicou muito mais produto do que água geralmente o cabelo demora mais pra secar porque a água, ela seca mais rápido já o óleo, o creme, né? eles demoram o seu cabelo sugar ou pra secar vocês conseguem entender? então como o cabelo tá com muito produto aí vai demorar mais vou continuar amassando aqui pra gente ver o que que dá gente, é isso então, no decorrer do dia, né? enquanto ele for secando eu vou fazendo uma cena assim pra vocês assim, do celular pra vocês verem deixa eu mostrar pra vocês o resultado do cabelo numa luz natural eu tô aqui de frente a janela do meu quarto e olhem isso gente, eu tô chocada olha só como os cachos ficaram não, minha mãe elogiou até meu pai elogiou o cabelo e falou, nossa ficou tão bonito ficou muito diferente olhem só sabe o que que eu senti? uma coisa que eu precisava compartilhar com vocês acho que vocês perceberam no vídeo o cabelo tava bem escuro assim, normal aí quando eu ia amassando os cachos pra tirar o durinho do creme ele ficou mais claro minha mãe também comentou que o meu cabelo tava mais claro a Letícia falou e realmente isso de amassar os cachos deixou o cabelo mais claro entendi mas sério, gente amei gostei bastante mas deixa eu dar as minhas considerações eu gostei muito como vocês podem perceber o cabelo ficou mega definido com aqueles cachos bem modelados mesmo só que sobre o fator encolhimento pro meu caso não rolou olha só, gente como o cabelo encolheu tá muito, muito, muito encolhido tem finalizações que eu faço que encolhe menos só que pra mim usar muito produto e fazer a fitagem muito estruturadinha deixa o meu cabelo mais encolhidinho mesmo assim, mais definidinho como vocês estão vendo ainda mais que a gente amassou, né pra desfazer os cachos então o que eu teria que fazer aqui pra diminuir o fator encolhimento ou é deixar ele um pouco preso num coque abacaxi ou vir com um secador mesmo puxando, esticando e tal mas assim eu acho que é uma finalização muito legal que dá esse efeito mais modelado mesmo pro cabelo pro tipo de cabelo da raiz se você tem o tipo de cabelo parecido com o dela realmente eu acho que vai ajudar na questão do fator encolhimento e é isso eu acho que valeu a experiência eu acho que vai render bastante day after assim, essa finalização só que o cabelo não ficou muito levinho e foi isso, gente espero muito que vocês tenham gostado, né de ver como ficou essa finalização no meu cabelo vocês pediram muito esse vídeo, né então cliquem muito aqui em gostei se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos e interajam aqui pro YouTube tá sempre te notificando, tá bom um beijo fiquem com Deus e tchau tchau